Pois bem, o campeonato da segunda divisão do Amador de Matão chegou a ser o final. A grande final será no próximo domingo, 15 para as 10. Eu estou aqui com o Cidinho, que é o gerente de futebol do departamento de esportes aqui de Matão. Cidinho, campeonato bem organizado, né? Chegou a ser o final e queria que você falasse um pouco aí, fizesse a avaliação de como foi essa categoria segunda divisão. Sim, Esteves. Lembrar que a gente teve um campeonato muito bem organizado. Foram bastante equipes participantes. Tivemos 15 equipes participando do campeonato, bem disputado. Fizemos dois grupos, um grupo de oito e um grupo de sete. Classificaram quatro cada grupo, fizeram quartas e a semi e classificaram para a final o time de Silvânia e o time de Santa Rosa. Foram os melhores, fizeram as melhores campanhas e vão decidir o campeonato amador da segunda divisão de Matão. A outra categoria continua e também tem um prazo para terminar, que tem que terminar antes da Copa, né? Sim, nós temos também andamento ainda o campeonato de Master, né? Que falta uma rodada para terminar a primeira fase. E o campeonato do amadorzão da primeira divisão, que também falta uma rodada para terminar a primeira fase. E aí nós teremos as finais também no mês de novembro, do campeonato de Master e do amadorzão da primeira divisão. Agora, um aspecto importante desses campeonatos, todas as categorias, né? Foi a preocupação com o aspecto disciplinar, né? Isso, foi bom você tocar nesse ponto. Você sabe que a gente tem alguns problemas, né? Você sabe como é que é o futebol amador, mas graças a Deus são problemas isolados, né? Um campeonato ou outro. E dizer que o campeonato da segunda divisão não teve nenhum problema de disciplina, não tivemos problema nenhum com o campeonato da segunda divisão. Você vê, eram 15 equipes participando, jogos, quatro jogos de manhã, três jogos à tarde, ou vice-versa. Não tivemos nenhum problema, nada de problema de disciplina. E o futebol amador, ele é bem pegado mesmo, é bem disputado. Aqui em Matão, ele é muito tradicional, tanto é, né? Que ele consegue reunir torcedores, né? Em quase todos os jogos, né? Ou todos os jogos, né? Exatamente, Estevam. Você pode passar no domingo aí, qualquer horário que você passar, de manhã, no domingo à tarde. O pessoal que gosta do futebol amador sabe, e está sempre cheio os campos. Os jogos são pegados mesmo, a coisa é bala bolinha, né? Que, como eles falam aqui, é bem disputado mesmo. O campeonato da segunda, o campeonato da primeira, o veterano, até o de Master está disputado, para você ter uma ideia, né? E é um campeonato que a gente percebe, né? Que ele, além de ser bem disputado, o pessoal bem condicionado fisicamente, porque tem atletas que já, inclusive, atuaram em outros times profissionais, inclusive, né? Sim, exatamente. Tem o pessoal também que, a gente sabe hoje que, para praticar um esporte, né? É o chamado atleta de fim de semana, né? Eles vão na academia, todo mundo dá a sua corridinha, né? Se prepara para jogar o campeonato da cidade. Também nós temos alguns jogadores que já são ex-profissionais em todas as categorias. Na primeira, na segunda, no Master. Tem muita gente que já jogou aí em time grande, jogou em várias divisões do futebol paulista, de outros estados, que estão jogando aqui o campeonato amador da cidade de Matão. Nessa categoria, Santa Rosa e Silvana chegaram à final. Isso, essa categoria, Silvana e Santa Rosa vão fazer a final domingo de manhã. A gente espera muita gente lá, né? Deixar aqui, agradecer ao prefeito Cid Ferraro, que não mediu o esporte para a gente fazer todos os campeonatos, né? Foram todos feitos, demos curso de arbitragem, correu tudo bem, maravilhosamente bem. E chegaram, chegou a final aqui, as duas melhores equipes, Silvana e Santa Rosa. É só um detalhe que as duas equipes já estão classificadas para o campeonato amador da primeira divisão do ano de 23. Já subiram. Exatamente. Vamos começar aqui agora com o Fábio, né? Volante do Santa Rosa. Silvana joga pelo empate, você vai jogar em contenção, vai avançar, porque tem que tirar a diferença aí, né? Não, lógico que não, né? O Santa Rosa vai para cima, né? O Santa Rosa, ele veio um time aí que criou corpo agora no finalzinho, na soma de pontos aí a gente não conseguiu fazer um ponto legalzinho. Classificamos em quarto, fomos para as quartas de final, mas aí na quarta e na semia a gente criou corpo e vamos para cima. O Santa Rosa vai para cima o jogo inteiro. O Santa Rosa, comparado com o Silvana, é relativamente bem mais novo, né? No campeonato, né? Sim, sim, o Silvana já é um time que é um pouco mais antigo aí no campeonato. Mas aí depois que eu formo o time, aí fica tudo igual, né? Ali no campo, ali é todo mundo igual, todo mundo, não tem nenhum melhor que o outro. E o Santa Rosa vai para cima. A gente quer que as duas equipes façam um bom jogo, para quem estiver assistindo, ficar contente do que está vendo ali. Você entendeu? O barranco ficar lotado, a gente agradece a Secretaria de Esporte por estar disponibilizando isso daí para a gente, porque esse daí é o lazer nosso, né? De final de semana. A maioria de nós trabalha no dia a dia e tem o lazer que é o final de semana. Então a gente pretende que o barranco esteja lotado e para a gente dar um grande espetáculo entre como nós e como a equipe de Silvana. Tomara que venha um bom jogo pela frente aí, que todo mundo gosta de assistir o jogo. Você agora com o Caetano. O Caetano também já está rimbado nos campeonatos amadores, né? Presidente e diretor lá de Silvana. Vocês jogam pelo empate, né? Vai retrancar? Como é que é? Não, eu estava até comentando com o Fábio que o nosso jogador correria, né? Então eu acho que você não pode ser só vidraço, tem que tacar pedra também, né? Então a gente tem que ir para cima também, porque só se defender não vem. Uma hora ou outra você acaba tomando um gol. Então você tem que jogar de igual para igual, que nem o menino falou. Ser leal com os adversários, mas jogar na bola e tentar buscar o objetivo nosso, que é uma vitória, né? Quem for no barranco quer ver gol também, né? Pô, é lógico, com certeza. Então nada de retranca. Vamos jogar para ganhar o jogo também, igual a equipe do Santa Rosa. Por empate tem que ser dois a dois. Isso. Um a um. Um a um. O importante é não empatar ou ganhar. Eu queria aqui aproveitar essa ocasião também, para fazer um agradecimento a todos os nossos jogadores, porque a Silvânia fica um bairro meio distante daqui, e infelizmente lá a gente não tem mais jogador. E os meninos daqui de Matão, vai todo final de semana jogar com nós lá, confiou no trabalho da minha comissão técnica, né? Quero agradecer o Dudu, agradecer o Leandro, o Valcir, que eles fizeram correria também, o Cidinho aqui, que deu um apoio para a gente, a Secretaria de Esporte, e todos os meninos daqui de Matão que foram para jogar em Silvano, para representar a camisa de Silvano. Então, independente do resultado de domingo, a gente já está, quero agradecer eles de coração. Legal, bom jogo, e aí deixar para segunda-feira, para fazer essa cobertura, a taça com vocês ou com o Santa Rosa, beleza? Se Deus quiser.